Se pra sonhar não tem limite, então deixa que eu sonho mesmo Essa bala vai ter endereço Hoje o pai que ronca forte, invejoso eu nem conheço Pode falar que eu ronco mesmo Mas agora eu te pergunto quem que tava no começo Eu olhei pra trás, não vi ninguém As que me ignorava de vocês, eu também lembro Puta que é conta, nota de 100 Eu vou quituso com o símbolo da Gucci no meu corpo O Chanel Alure eu tô cheiroso O cordão de ouro maciço, no pulso um Rolex Tá brilhando, cegando, olho com Senta pro Dine Paladin que os menino tá checos Depois vai querer sentar de novo Um dia de cada vez pra ter espaço pra todas Nós é tipo shake de Dubai Vai sentar pro Dine Paladin que os menino tá checos Depois vai querer sentar de novo Um dia de cada vez pra ter espaço pra todas Nós é tipo shake de Dubai Nós é tipo shake de Dubai Nós é tipo shake de Dubai MC Gino DJ Aladim Se pra sonhar não tem limite, então deixa que eu sonho mesmo Essa bala vai ter endereço O pai tá roncando forte, invejoso eu nem conheço Pode falar que eu ronco mesmo Pode falar que eu ronco mesmo Mas agora eu te pergunto quem que tava no começo Eu olhei pra trás, não vi ninguém As que me ignorava de vocês eu também lembro Puta quer conta, nota de 100 Eu vou quitoso com o símbolo da Gucci no meu corpo Deixe ser eu pilotando a Volvo Quem disse que favelado não pode contar o troco Tô cheio de lobo, guará no bolso Senta pro Dine Paladin que os menino tá checos Depois vai querer sentar de novo Um dia de cada vez pra ter espaço pra todas Nós é tipo shake de Dubai Senta pro Dine Paladin que os menino tá checos Depois vai querer sentar de novo Um dia de cada vez pra ter espaço pra todas Nós é tipo shake de Dubai Nós é tipo shake de Dubai Nós é tipo shake de Dubai MC Chino DJ Alatim Nós é tipo shake de Dubai